Qual o significado da palavra vício? Vício é um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado e aos que com ele convivem. No ar, o programa A Última Pedra. O programa A Última Pedra. No combate ao tráfico, em clínicas de reabilitação, qual é o tratamento adequado? Nós vamos entrar em contato com três clínicas de reabilitação para saber quais são os serviços oferecidos, detalhes da internação e se o tratamento é realmente eficaz. Que tipos de tratamentos vocês oferecem para os dependentes químicos? Aqui nós temos grupos terapêuticos, tem grupo necopsicólogo, com terapeuta e com o médico assistente. Tem o médico assistente que fica acompanhando o paciente e os terapeutas que acompanham no grupo. Quantos dias de internação são necessários? Olha, depende, né? No caso, tem pacientes que ficam três meses, tem pacientes que ficam oito meses, então depende muito. Depende da reação do paciente ao tratamento. Como garantir que o tratamento é 100% eficaz? Garantia não tem, por quê? Porque ela é uma doença comportamental e, infelizmente, não existe cura. Ela é uma conscientização. Existe algum tipo de garantia de que o paciente não vá voltar a usar drogas? Não, não tem como dar garantias, porque o paciente, no caso, ele fica no tratamento, né? A esperança é de que ele não volte a usar, mas tudo dependente químico, acho que pode ter recaído, então não tem uma garantia. Não posso te dar garantia, porque, infelizmente, ainda não existe uma cura para a doença da adicção. Porque o difícil é a hora que o paciente sai, mais difícil. Aí ele tem que estar amparado em algum lugar para dar conta de ficar limpo. Infelizmente, é uma doença incurável, progressiva e pode ser até fatal, né? Que ainda não existe cura ainda, né? Mentes alteradas. Efeitos do crack. A batalha contra a dependência química acontece nas ruas, em clínicas de recuperação, ou até dentro da própria casa. Perder uma filha para uma doença, você já se conforma um pouco. Agora, perder uma filha para as drogas, eu não aceito. E eu chamei vocês aqui porque eu queria fazer um apelo, porque eu não sou uma desempregada. Eu tenho um emprego, eu sou funcionária pública, eu trabalho na saúde. E eu estou afastada para tentar salvar a vida da minha filha. Desde que descobriu que a filha é usuária de crack, a Nália a tranca no quarto. Em poucas palavras, a dependente revela a sua real vontade. Ela precisa de uma clínica com tratamento adequado, com psicoterapeuta, com psicólogo, com psiquiatra. A psiquiatra precisa desintoxicar, porque ela não está desintoxicada. A saída do labirinto da dependência não parece nada fácil. Eliminar o vício passa a ser um desafio repleto de obstáculos. Nós vamos entrar em contato com algumas clínicas de reabilitação para saber como funciona o processo de internação, quais são os recursos terapêuticos oferecidos, e se realmente há uma garantia de que o paciente não vá voltar a usar drogas. Para isso, criamos o perfil de um dependente químico fictício, apenas para responder as perguntas, considerando que os atendentes não sabem que nós estamos realizando uma matéria nesta ligação. O atendente disse que é necessário que o paciente passe por um processo de desintoxicação. São seis meses inicialmente. Seguramente, ele passa pela consulta com o médico psiquiatra. Daí, então, através do diagnóstico, serve a prescrição de uma medicação que possa ajudá-lo nesse sentido aí da desintoxicação. Existe uma medicação que desintoxica a droga? Não existe, mas o que acontece? Existe a medicação que inibia a ansiedade, né? Que são os sintomas que vão acabar gerando devido a abstinência. No caso, o fato de submetê-lo a um outro tipo de medicamento, não pode também conduzi-lo a ficar dependente também deste outro tipo de medicamento? São estabilizadores antidepressivos, ansiolíticos, entendeu? E qual que é o valor? Qual que é o custo? Olha, o tratamento, por certeza, é de nove mil reais. Perguntamos em quanto tempo o dependente estará livre das drogas, mas a resposta decepciona. Não adianta ele ficar aqui cinco anos. Se ele sair e falar que ele quer usar, ele vai usar e ninguém vai impedir. Entendeu? Levamos em conta os supostos cinco anos numa clínica citados no telefone. Se em seis meses serão investidos nove mil reais, em cinco anos um viciado gastará cem mil reais. Valor que não garante a cura do vício, segundo o próprio dono do estabelecimento. É muito grande, Renata. Não posso ser hipócrita e muito menos te vender sonhos. O que acontece? Depende muito do paciente, mas não tem cura dependência química. Você prestou atenção agora no final que ele disse? Eu queria que voltasse só o trechinho final. Que ele disse assim, eu não posso te vender sonhos porque dependência química não tem cura. Eu queria que voltasse só esse trechinho, por favor. Eu queria chamar a atenção das famílias, chamar a sua atenção, você que é viciado, usuário, dependente químico, você que sofre com algum tipo de vício. Pode ser jogos, pornografia, internet, prostituição, drogas. Queria que você prestasse atenção nisso. Porque nós não estamos aqui vendendo sonhos, não. Nós estamos apresentando uma saída. Nós estamos apresentando uma solução. Eu atendo pessoas aqui nesse tratamento que foram em clínicas, que buscaram ajuda em psicoterapeutas, em psiquiatras, em tratamentos. E todas elas ouviram isso daí, que o vício é uma doença incurável. Que é como se fosse uma coisa fora do normal, de outro mundo a cura. E nós estamos, nesse programa Última Pedra, provando que vícios têm cura. Eu pergunto, será que você vai esperar a morte chegar para se dar conta que você deveria ter vindo nesse tratamento? Porque eu me presto a esse raciocínio. Uma família pega um dependente químico, viaja, às vezes, por um outro estado para internar numa clínica, que está dizendo para a família que não tem cura, que está afirmando para os pais, para os familiares, que é uma doença incurável. E, mesmo assim, ela interna o seu ente querido, paga. Ela fica, às vezes, dependendo da família, cheia de dívidas por conta daquelas prestações na clínica. E ela não mede esforços para isso. Aí, essas mesmas pessoas, hoje, acompanhando o programa Última Pedra, e sabendo que vício tem cura, e que aqui no tratamento, ela não vai precisar pagar nada, eu pergunto, o que ela vai esperar mais para vir nesse tratamento? O que você vai esperar para chegar aqui nesse tratamento? Preste atenção nesse trechinho. ...do estabelecimento. Você ouviu isso? Ele falando com a repórter, que quem vai numa clínica e sonha em ser curado, é só sonho. É esperar o Papai Noel. Ele não chega. Ele disse, não tem cura. Mas aqui nós estamos afirmando que tem cura. Primeiro, porque eu fui curado. Eu era viciado no crack. Eu era viciado na cocaína, maconha, LSD, rachixe, chá de cogumelo. Eu era viciado na cola, no cigarro. Eu venci o vício. Eu fui curado. Eu fumava 40 pedras de crack. Numa noite, cheguei a fumar 100 pedras. Eu cheirava um prato de cocaína. Eu cheirava de metro. Eu vivia esse inferno das drogas. Eu vivi nesse submundo das drogas que parecia que, para o meu caso, não tinha jeito. Para o meu caso, parecia que não tinha cura, que não tinha saída, que não tinha solução. Mas eu estou aqui curado. Você olha para o seu ente querido e você não consegue enxergar ele curado devido aos sintomas, devido aos problemas. Ele já trocou a dignidade dele. Ele já trocou o sonho dele. Ele trocou a família dele pela droga. E você não consegue enxergar ele curado, mas tem cura. Você não consegue enxergar você que está aí cheirando agora, fumando. Você está aí cheirando mais um dia, fumando mais um dia. Você não consegue enxergar a cura, mas eu estou dizendo para você, tem cura. Tem solução. Tem saída. Só não tem se você ficar aí de braços cruzados. Mas se você vem aqui nesse tratamento, aqui nós vamos lhe ajudar. Por que eu digo que tem cura? Porque o vício é um espírito que domina a mente, que domina os pensamentos. Quando tira o espírito do vício, tira a fissura, tira a vontade, tira o desejo. O viciado passa a ter nojo da droga. Eu vou colocar agora pessoas que ficaram numa clínica, que passaram por algumas internações e não resolveu, mas vindo no tratamento, ela foi curada. Preste atenção. Qual o seu nome? Marcos. Estava usando o quê? Eu usei 20 anos compulsiva, observavelmente, crack. Tive 45 internações. O crack tirou tudo da minha vida, paralisou minha vida profissional. Trabalho numa multinacional há 20 anos. Estou há 7 anos afastado. Meu relacionamento não tive mais. Perdi a dignidade, a confiança da família. Enfim, perdi o meu nome, caráter, tudo. E desde domingo passado, eu não sinto, não senti mais vontade. Foi a primeira vez que eu vim, sim, domingo passado. Eu senti que eu recebi realmente a cura, né? E eu estava até comentando com um rapaz que estava do meu lado. Desde esses 20 anos que eu venho recebendo pagamento, esse, que virei sexta-feira, foi o meu último pagamento. Foi a primeira vez na minha vida, durante 20 anos, que eu não gastei um centavo. Nem com álcool, nem com cigarro, nem com crack. De semana passada pra cá, sumiu a vontade e desapareceu? Completamente, completamente. Essa cicatriz na sua cabeça é o quê? Foi desfruto psicótico. Me joguei de um... como se fosse de um terceiro andar de um motel que eu estava. Eu estava deitado numa cama e comecei a ver demônios. E foi onde eu me joguei. Eu cortei a cabeça, quebrei o joelho, cortei a língua, quebrei as mãos, os braços. Começou a ter alucinação por conta da droga. Não foi bem a sua alucinação. A sociedade acha que é alucinação, mas foi uma coisa espiritual que aconteceu naquele momento. Aí você se jogou. Eu me joguei, me apavorei e me joguei. 20 anos no crack, 45 internações, a primeira vez que você recebe um dinheiro e não gasta nada com crack em 20 anos, foi agora? Foi agora. Nenhum centavo. Não tem mais vontade? Não tenho. Pagou quanto? Nada. Deus abençoe. Qual o seu nome? Felipe. Aconteceu o que, Felipe? Então, eu era usuário de drogas há 14 anos, né? Usava crack, cocaína, maconha, lança-perfume. E já fui internado mais de nove vezes e não adiantava nada. Sempre eu recaía. O máximo que eu fiquei sem usar foi oito meses. O que você perdeu para as drogas? Perdi emprego, dignidade, a confiança da família. E tudo, né? Foi internado nove vezes e não resolveu? Resolveu. Assim, eu ficava seis meses numa clínica, saía, ficava no máximo dois meses. E depois caía. Falava, vou pegar só uma. Aí, dessa uma, era três dias, um mês fora de casa. Que você está curado tem quanto tempo? Então, 50 dias já. 50 dias que você está vindo aqui, sumiu a vontade do vício? Sumiu. Sumiu e, inclusive, eu passei perto da Cacolândia, né? Aí não me deu vontade nenhuma. Porque eu tive que resolver um negócio ali perto. Aí, nisso, não me deu vontade nenhuma. Acabou a vontade? Acabou. Pagou quanto? Nada. Tua fé. Deus abençoe. Qual o seu nome? André Daniel. Aconteceu o que, André? Meus pais e minhas mães me internaram já sete vezes, né? Você internou sete vezes? Foi internado sete vezes por quê? Por causa da maconha, da farinha. Minha mãe pagava curso pra mim. Em vez de eu pegar o dinheiro do curso, eu desandava. Ia pras baladas. Aí minha mãe me internava, eu fugia. Aí os caras iam em casa, me pegavam de novo, levavam. Eu saí de casa, né? Aí arrumei uma menina de bem. Mas, mesmo assim, ainda eu trabalhava e consumia, usava droga. Aí, quando deu nesse mês seis agora, minha sogra entrou num propósito, né? No primeiro dia, eu já senti que eu fui curado. Agora eu já tô três meses limpo. Três meses que você tá curado? É, graças a... Sumiu o vício da cocaína? Sumiu. Não sinto mais nada. Você vai parar o tratamento? Não, não. Não, eu vou parar, não. Eu vou sempre continuar e batalhar. Pagou quanto? Paguei nada, graças a Deus. Deus abençoe. Eu falo mais sobre a cura do vício no livro A Última Pedra. Esse livro com mais de um milhão de cópias. Você deve ler esse livro e indicar pra um amigo, pra um familiar que sofre com algum tipo de vício. Você encontra no livro A Última Pedra, em uma das melhores livrarias, nas melhores livrarias. Você encontra também em uma universal ou pelo site, né? É só você entrar no site arcacenter.com.br. Eles vão entregar o livro aí na sua casa, você adquirindo pelo site. Você pode ligar agora também no 011-5644-5210. Nós temos, neste momento, uma equipe de plantão pra atender a sua ligação. Você que está aí sem norte, sem rumo, sem saber o que fazer por conta dos vícios. Nós estamos fazendo você entender, nesse programa, que é possível a cura sua ou de um familiar. Se o familiar não quer vir no tratamento, você vem representando ele. Que o espírito do vício vai sair dele e, em breve, ele vai estar aqui, transformado também. Pastor Luiz, está no SOS. Como que estão as ligações aí, Pastor Luiz? Bispo, nós estamos aqui atendendo muitas pessoas. A Ana Paula, ela tem um irmão viciado. Ela nunca veio no tratamento. Vai começar domingo agora. Acabou de ligar, assistindo o programa. A Maria de Fátima, Bispo, também está sofrendo com um marido que, há 26 anos, ele sofre com o vício do crack, da maconha, e agora se entregou às bebidas. E ela pede ajuda em oração. E se esta pessoa que está nos assistindo agora, nos acompanhando, ela quer ajuda, ela pode ligar. Se ela estiver fora de São Paulo, 011-5644-5210. Nós temos uma equipe de pastores pronto para comprar a briga dessa pessoa, Bispo Formigoni. Esse testemunho que você vai acompanhar agora, ele esteve também acompanhando um programa como esse, ligou. Na hora que ele estava usando droga, ele ligou. E hoje, ele já está aqui no testemunho, no programa, dando testemunho, contando a sua cura. Vamos acompanhar. Qual é o seu nome? Marcos. E? Jorge Jesus. Só o que dele? Pai. Pai dele? É. E aí? Durante 15 anos, Bispo, eu cheguei no fundo do poço, no vício do crack, maconha, cocaína, pornografia, prostituição. Espera aí, você com esse vício, você fez seu pai sofrer muito? Bastante, Bispo. Bastante. O que os vícios te tiraram, te roubaram? Tudo. Tudo que eu tinha. Minha dignidade, minha família, meus carros, cotinha, casa, tudo. Respeito, tudo. E o senhor, como pai, vendo ele morrer aos poucos, sem poder fazer nada? Sem poder fazer nada, né? Mas durante três meses, eu vim aqui. O senhor começou o tratamento primeiro ou ele já veio junto? Eu comecei. Sozinho? Sozinho. Eu sou vindo aqui, obedecendo, e ele estava no vício ainda. No vício. No vício, bebida, tudo que não prestava, né? E o senhor aqui no tratamento. Que todos os domingos. E aí? E o que foi engraçado, é que da primeira vez que o pai falou que vinha para cá, que eu senti, eu até, não sei se eu devo falar isso aqui, mas foi engraçado, que pela última vez que eu estava usando a cocaína dentro do meu quarto, a televisão estava desligada. E eu cheirei, e quando eu dei aquele estalo, né, a televisão ligou, falou, ué, mas aqui deve ser a brisa, né, que está dando. Mas não, ela tinha tantos canais para cair, caiu justo no horário que o bispo estava falando. E você que está usando agora, acabou de usar, liga para cá. Até estava comentando com o pastor, que eu liguei para cá, nem sei como que eu liguei, porque eu estava tão louco, né? Na hora, a televisão ligou e eu estava falando, você que está cheirando agora. Você que acabou de cheirar, liga, você está perdendo tudo no vício, liga, liga que aqui vai ser a sua solução. Aí você começou a vir, eu vim hoje, eu vim hoje, é a primeira vez. Hoje é o primeiro dia? Isso, já faz três meses, mas que eu não sinto nem, a última vez que eu coloquei foi beber a cerveja sem álcool. E mesmo assim, mesmo sendo sem álcool, aquilo me fez mal, eu até falei para o pai, isso aí deve ser praga do pai, para mim não tomar mais. Eu falei, isso aí deve ser praga dele, nem cerveja sem álcool. Que você está curado, então tem três meses. Graças a Deus. Só fazendo o tratamento, ele ficou curado. Então, graças a Deus. Sumiu? Sumiu. Só pagou quanto? Nada, nada eu paguei. Tem nojo das drogas? Nojo, nojo. E esses 15 anos que eu usei, eu sempre fui de outras denominações. E eu confesso para o pai, que eu tinha um... Foi igual falou aqui, que quando fala na Universal, ah, eles vão roubar, quer isso, quer aquilo, até eu mesmo falava. Porque foi, aqueles depoimentos lá é pago. E hoje, você que está embaixo e tem um familiar que está perdido, é verdade. Eu estou aqui. Quem não acreditava, hoje eu rendo, graças até a Igreja Universal aqui no Brasil. E estou liberto. Você acreditava que era pago o testemunho? Eu acreditava. E a gente pagou quanto para você contar aqui? Nada. Nada. Deus abençoe. Vai com Deus. Você pode acompanhar esses testemunhos também pelo YouTube. É só você colocar a última pedra oficial aí no canal do YouTube e você acompanha esses testemunhos e manda também para os seus amigos, para os seus contatos, para as pessoas na sua rede social, para que a gente divulgue que vício tem cura. O nosso objetivo é provocar, fazer as pessoas entenderem, provocar essa mudança na vida delas. Fazer elas entenderem que vício tem cura. Então, bota aí no canal do YouTube, Última Pedra Oficial. E você pode também, não sei se é assim que fala, se inscrever, que aí você recebe todos os vídeos novos, você vai recebendo também. E você vai divulgando que vícios tem cura. Vamos divulgar isso. Você é obreiro, evangelista, jovem, membro da Universal, você de outra denominação, você que gosta do programa Última Pedra e, sobretudo, você quer ajudar as pessoas que estão perdidas. Então, vamos divulgar esses testemunhos. Vamos provar que vícios tem cura. Eu vou estar nesse domingo, às três da tarde, aqui na João Dias, 1.800 em Santo Amaro. Vamos lutar, vença a distância, vença os obstáculos. Vamos a uma matéria que fala mais sobre esse tratamento. Muitos começam com um simples cigarro e bebidas aos finais de semana. Depois surge a maconha e, junto, a sensação de controle da situação. Mas, quando menos se espera, surge a cocaína, o crack. E, então, o cenário da diversão se transforma num filme de terror. Você que sofre com as drogas ou tem um familiar viciado e já não sabe mais o que fazer, chegou a hora de você mudar a sua história. Henrique Porfiro, 32 anos, era viciado em maconha, cocaína, álcool, cigarro e lança-perfume. Henrique entrou nas drogas quando tinha apenas 14 anos. Devido às brigas dentro de casa, meu pai era alcoólatra e influência, né, de amigos. Quando você começou a usar a sua droga mais pesada? Não, eu não lembro não, mas na época do quartel, uns 18. Aí o pessoal pedia pra levar e eu aproveitava e, como eu tinha que passar a noite acordado, de guarda no quartel, aí eu comecei a cheirar cocaína. E aí, o grande sonho ficou pra trás. Inclusive, eu não pude seguir carreira adiante por causa das drogas. Foi um sonho frustrado meu. Carlos dos Santos, 30 anos, era viciado no crack e na cocaína. Foram cinco anos nos vícios e Carlos não esquece os piores momentos. Quando eu troquei minha mulher e meus dois filhos por causa da droga. Você saiu de casa? Eu larguei ela. Cego pelas drogas, perdeu o respeito e a confiança da família. Minha mãe não confiava em mim, eu roubava a minha ex-mulher. Roubava ela direto, dinheiro da carteira dela, só esperava ela dormir. Usava a droga do lado dela quando ela estava dormindo. Antônio Valmir, 43 anos, era viciado na maconha e na cocaína. Já no caso do Antônio, a morte serviu como lição. Eu conheci outra vez do meu irmão, um irmão mais velho do que eu, do qual já faleceu. Ele morreu tomando pico na veia, ele acabou contaminado com o vírus da AIDS e morreu pele e osso. E após o divórcio, passou pelo pior momento. Eu cheguei na minha casa, olhei, não vi minha filha, que era recém-nascida. Não vi minha esposa e esse meu irmão que morreu, ele deixou algumas armas, né, no qual ficou pra mim. E ali eu pensava em me matar mesmo, tirar minha própria vida. Eu acho que o momento mais difícil que eu passei foi esse. Henrique, Carlos e Antônio, ambos passaram pela mesma dificuldade, o vício. E hoje, descobriram a verdadeira cura. Como você conheceu a cura dos vícios? Através da televisão. Através da televisão. Eu fui na igreja lá em Pirituba, o obreiro falou pra mim que eu cheguei lá desesperado, falando que não aguentava mais, né. Aí ele falou, André, vai ter uma perua sobre a cura dos vícios, você quer? E eu falei, vou. Após 14 anos viciado, Henrique foi curado em 7 semanas. E hoje você está curado? Hoje eu estou curado. Eu considero livre, né, forte em Deus. Carlos ficou 5 anos nos vícios. E em apenas 3 semanas... Aí cheguei aqui no primeiro dia e não senti vontade de usar mais nada. Outono, faz 3, terceiro domingo agora. Esse é o terceiro domingo, você está curado? Estou curado. O que sua família fala da sua cura? A minha mãe, eu liguei pra ela, ela está contente. Só estou vivo por causa que ela buscou muito por mim. 25 anos nos vícios. A cura do Antônio veio em 3 meses. Eu estou curado. Eu posso dizer isso. Uma cura gratuita que vai mudar a sua vida. Eu não paguei nada. Deus me deu a minha cura espontaneamente. Foi de graça. O tratamento para a cura dos vícios acontece todos os domingos, às 15 horas, com o bispo Rogério Formigoni, autor do livro A Última Pedra. Participe você também. O endereço é Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Chegamos ao final de mais um programa, A Última Pedra. E você já entendeu que vícios tem cura. Você quer a cura? Deseja essa cura? Então, vamos lutar. Já nesse domingo. Vença a distância. Vença os obstáculos. Vamos estar juntos. Aqui na João Dias, 1800, em Santo Amaro. Zona Sul de São Paulo. Três em ponto. Eu atendo antes e depois também do tratamento. Que Deus abençoe a todos. E até lá. Dizem que vício não tem cura. Mas a história verídica de Rogério Formigoni revela que esta ideia não tem o menor fundamento. Mas nós estamos, dia após dia, provando que vícios têm cura. Conheça a vida de um homem que foi dominado pelo espírito do vício, inclusive o do craque. Hoje livre, ele ajuda milhares de pessoas e afirma categoricamente que vício tem cura. Adquira o seu A Última Pedra com mais de um milhão de cópias. Pelo site www.arcacenter.com.br Ou pelo telefone 0 operadora 21 2461 0060 Ou em uma Universal próxima de você.